sejam todos bem-vindos a mais um vídeo estou chegando aqui no sítio riacho verde no município de verdejante no estado de pernambuco ou que maravilha está no meu sertão velho chegando para visitar os amigos ou rapaz eu ando tanto por esses caminhos eu acho tão bom andar conhecer o povo bater papo meu amigo francisco eu vim fazer uma visita posso falar um pouquinho com o senhor ou que tanta saudade do meu amigo francisco cadê os feijão verde feijão verde tá acabando tá acabando chegou o tempo de botar no vaso ele seco né porque tem um verde não tem mais tem não nós estamos passando na televisão no celular o programa está começando você assiste aí o programa eu sou artista não tá pegando se tu assiste na televisão o programa eu assisto assiste e você acha bonito é bonito eita tá bom meu amigo então o senhor é o tio de bruno né seu francisco é é bruno sempre tá andando mais eu agora e aí tudo bem tudo bem esse aqui é o paulinho é paulinho paulinho cumprimenta ele ele é filho da minha irmã é filho da minha irmã maria maria de lourdes a mais velho eu sei é ele é filho da irmã é meu sobrinho cadê a tia inácia você também é meu tio rapaz lá viu é eu tava falando essa semana aí ele disse Antônio nunca mais veio aqui e eu com a saudade danada de do do senhor é como é o nome desse lugar mesmo eu falei riacho verde mas acho que eu errei como é o aqui mesmo é porque diz que tem uma tal de uma rocinha por aqui onde é a rocinha a rocinha sim é aqui a rocinha essa daqui tá bom é assim mesmo aqui chamando rocinha aqui vamos entrar lá e vamos pra lá e de magasim eu tô velho no caminho ligeiro não francisco olha pra cá olha aqui tá você viu ó a situação que eu tô ó os peixes de carrapeixo é carrapeixo é maior que já dou dentro de roça tô vindo das roças aí do povo eita que maravilha vamos olhar lá na eu acho que ele tá cheio de laranja essa laranja de quem é essa laranja é de nossa é tudo deixa eu ver aqui as laranjas do homem olha pessoal já tá amarelo essa laranja aqui é fartura é coisa boa mas ele bota essa água com água essa laranja bota o açúcar no galãozinho nas costas é esse homem é forte é esse eu não quero isso não tu já colocou água hoje nela não esse eu vou botar porque ela está ela vai ser murchando eu vou botar um galão de água nela ainda aí ela serve para fazer o que é para fazer ponche 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 o suco ele chama ponche né bota um essa laranja aí é aceita bota um pouquinho de açúcar ah o que aí faz o que com ela aí faz esprema laranja lá eu posso botar um açúcar um pouquinho aí fica bom é é essa laranja aí e aquela ali aquela outra ali é como ela aquela ali é doce a outra laranja é doce é é doce quando tiver laranja boa você avisa o Bruno que o Bruno me diz e eu venho aqui tá bom vamos olhar como é que elas estão já eu vou falar com tia Inácia ligeirinho aqui eita que maravilha tia Inácia tudo bem com a senhora tudo bem graças a Deus que maravilha tá separando feijãozinho para botar no fogo Inácia Neuza Antônio aqui aí era conversando mais uma pessoa ali eu sem saber quem era a pessoa aí ela botou para conversar mais eu digo Neuza quem é Neuza aí o homem e é um homem alegre ele é parece que de Minas Antônio sim seguidor do canal né do canal de Antônio é do canal de Antônio e ele é do nome dele ele conversou é seu Francisco seu Francisco né conversou foi muito mais eu sim aí entrou no barco aí botou o barco para andar aí tá ele tem até um barco lá nas minas gerais tem que cabra danado quero mandar um abraço pra ele também é o Francisco né cabalega aquele eu vi cabalega né coisa que eu nem conheço aí ele falou que viu o turno ele tá respiando pra eu conversando com eu e achando graça era chamada de vida eu tô vendo dona Inácia eu eu tô lhe vendo toda é uma pessoa como é o nome que ele disse meu Deus a senhora é guerreira trabalhadora que maravilha né pois é esse filme é bom que vem verdone muito bem vai tá escolhendo um feijãozinho para ficar no fome é para mim é uma alegria imensa a senhora tá sempre aqui com a gente aqui no canal o Francisco também e que dia a senhora vai lá em casa meu amor vamos ver se trabalhou lá em casa esses dias aí ele vai também no dia ele leva o Francisco e a senhora nós estamos querendo e agora eu tô com medo de estar andando no carro para longe porque as pedras cortaram o pneu do carro ele me falou eu ia botar agora o pneu do carro mas não deu para chegar lá e pagar o carro e pagar a mota e a mota eu acho que ele não pagou não ficou para o final do mês ainda assim mas é o pneu do carro eu vou montar já falei com ele já assim tá bom é um presente da senhora meu Deus eu tenho boa vontade de ajeitar as coisas aqui não dá para chegar em todo é se isso já falou para mim que é o pneu suporte né é pronto botando esse pneu aí eu me cofim viu e esse carro é da senhora e disse isso é para servir a vocês mesmo é eu comprei para servir a nós mesmo é graças a Deus aí a senhora vai almoçar mas nós lá o Francisco lá em casa vamos bater papo vou comprar um queijinho tem uma guaranazinha para Francisco Francisco ele gosta de o senhor gosta de que mesmo eu gosto de queijo de manteiga mas eu quase também acho bom e é e a refrigerante qual é que o senhor gosta deixa eu ver é de laranja de caju de limão eu gosto de guaraná guaraná aí não obrigado nós almoçamos agora lá no jatobá lá na nós estava na nasci paú almoçamos lá na casa de julinha foi foi macaxeira e esse rapaz aí anda mas o senhor vem de onde ele é de lá do teu lugar o moreninho é meu sobrinho assim ele é meu ele e o Bruno é são os que me a que me ajuda no trabalho eles ficam aqui olhando tudo quando eu preciso dele já estão na retaguarda e é bonito quando apresenta na televisão é todo bonito é bonito é bonitão ele vem aqui Paulinho fica aqui pois é olha ele aí ó rapazinho aí de 16 anos de idade eu vou apertar na televisão é é pois é ele é moreninho o pai dele é moreninho minha mãe minha irmã é branquinho que nem eu aí deu uma mistura boa né foi deu uma mistura boa e aí é o povo do pai dele é de belmonte aquele povo ali de belmonte eu sei mas aí a mãe agora a mãe do avó do Paulinho a avó paterna é da nossa família irmã de mãe é aí o pai ele é primo é mas ela é mais velha do que a senhora um pouquinho mas ela mora lá mais o senhor mora pertinho eu vou ver ela quando eu for lá dona Terezinha e a sua parenta desse porquê lá tem uma mariquinha também tem tem mariquinha ah falou nela na televisão é eita a aquela roça não de feijão tá cheia de de mato agora tá cheia de mato eu vou ali agora viu tia é ver minha o velhinha que não foi o passado morreu morreu o velhinho e eu queria tudo morto bichinho aí e aí perto de meio-dia quando foi tarde ela morreu também oh meu deus que situação a a e aí a e aí e aí e aí e aí que diz que ele vai para aqui e aí e aí e aí tu tá feliz de ver aqui hoje? Tô. Tava com saudade? Não, eu me lembro dele todo dia. Todo dia. É mesmo? Coisa boa. O senhor lembra de mim, né? Meu tio Francisco. Mas não tem saudade, não. Não tem saudade de mim, não. É, eu gosto do senhor. Obrigado, muito obrigado. Eu também sempre pergunto a Bruno. Bruno e Francisco, como é que tá meu amigo Francisco? Como é que tá a dona Inácia, né? Né, Bruno? É. Aí tu aceste ele todo dia de manhã, pra onde? É lá em casa, porque ele ia. Assiste ele na televisão. É. Tomando um café, né? Eu tô lá, bem cheio lá, lavagem, ligar a televisão, tá passando. Tu leva a lavagem pra lá de manhã, né? E vai assistir. É. Tu acha bom assistir? É, eu acho bom tá vendo as lavouras, eu passo. As lavouras. Então, Francisco, eu tava pensando que eu tenho que visitar mais os agricultores, pra mostrar as roças, os plantios, né? É. Ultimamente, a gente não tá quase mostrando as roças. Eu vou ter que futucar, pra ver se eu encontro alguém que esteja plantando alguma coisa aí. Eu acho que ali pro lado de Belmonte, alguém deve estar plantando alguma coisa. Andou lá. Andou lá no Lago Anó. Eu andei aí numa roça de um cara que tava tendo umas manguinhas, sabe as manguinhas? Eu vi que passou na televisão. Como é o nome do caba lá? O nome do caba? É, é, ele apresentou também na televisão. Foi. Justamente, vai pra aí, você assistiu? Assistiu, ele tá assistindo. Coisa boa. Então, eu tava querendo ver também. A mangueira, eu vi tudo carregado em mangueira. e tem uns caminhão. É, era dois caminhão, né? Ela tava carregada de mangueira pra viajar pro outro. Eu tô agora querendo ver se eu encontro alguém que queria eu ver, que é pra eu fazer uma filmagem mostrando a Zulvê. Isso é que eu acho. Uma Zulvê é pouca. Só que a gente tem muita é Santina e Dodo. Santina e Dodo. Pronto. Ah, Santina. Se prepara, Santina, se prepara, Dodo, é que o repórter tá chegando. Eu também vou ver se eu faço uma entrevista com o Zé Baldo. Sabe quem é o Zé Baldo? Eu sei quem é. É filho de um morrer ali embaixo. É filho de ontem. Pois é. Então, nesse momento, eu quero... Tá junto com aquela filha de Chice Malé Azera, Palmeira, não sei o nome da mãe dela, Mera. Certo, tá certo. Então, eu quero também abraçar o pessoal que planta cana, que faz rapadura, os engenheiros. Por aqui não tem nenhum engenho pra nós fazer a garapa e o mel? Só tem um engenho aqui ali, faz o norato. Aonde? A curar o engenho. O norato, né? O norato. Mas, rapaz, nós tem que fazer um cabo de cana e o norato. Você vai se eu me convidar? Aquele dia é. Eu marco o dia. Meu dia é pra ter uma cana. Ela já tá boa de moer. E tem a cama? Tem a lei. Ah, se tem a cana, tá tudo... Tem a cana, tem a engenhoca. Só faltou o que agora? Os caras vão pra moer. Os oi, tem as canas e vai no carro, no carro. Eu acho que... Eu acho que... Cuidado. Que o cisco marido foi moer a cana lá o ano passado. E diz que era garapa muito, mas ninguém foi beber a garapa e botaram sal. Botaram sal. Botaram sal. Tem que ter cuidado. Era sal. Botaram sal na garapa. Então vamos olhar suas canas pra gente ver como é. Vamos ver. Vamos lá. Vai passar lá. Aquela aí, tá. É, vai passar lá. Vamos lá. Ô, tia, eu vou cá. Tá. Eita, você tem a minha japonesa, viu? É de... É de pai. Então, já tem o engenho e tem as canas. Já tem. Tem as canas aqui, maridinhas. Então, olha. daqui nós vamos lá na casa de dona Neuza, a mulher de seu Zé, entregar cem reais que mandaram pra ela. Vamos lá, né? Viu? Quem mandou foi nosso amigo Nick Peneus. Vamos entregar já. É de bom? É. A casa, da cana rosa. Da cana rosa, né? Nós vamos beber o caldo é dessa aqui ou é daquela outra? É daquela. Então, vamos olhar lá. Acho que já tá pendendo da ponteira pra moer. Eu tô pensando uma coisa, eu tô preocupado com uma coisa, viu? Sabe o que é, meu irmão? É, eu tô com medo, eu tô com medo de honorar, não deixar nós moer lá no engenho dele. Não, ele deixa. Ele deixa? Ele deixa. Rapaz, amanhã não, mas se você quiser, nós já faz logo, é domingo. Domingo dá rabão pra tu? Dá, você fala, Bruno, calapacito. Aqui já, essas canas, aqui já dá garapa e, essa aqui já dá, já é, pra tirar elas. Aí, essas daqui já dá, aquela ali. Que cana bonita, bem limpinha, bem zeladinha. Você limpa, bem limpinho ela. É, arranca o maio, tá aí. Aqui, você cresce. Francisco, é uma bênção. Esse homem é um homem abençoado, um homem de Deus. Ô, Francisco, mas eu fiquei pensando, você carrega água no galão, nas costas, de tão longe, pra aguar essa cana? Carrega. Aqui, outra cana, eu vou lá, toma. E chamar nós pra vir tomar esse caldo? não pode. A gente pode beber, tirar os olhos da cana pra ouvir. Ah, tá bom. Muito obrigado. Vamos embora? Domingo, se quiser. Vamos ajeitar, marcar pra domingo, viu, Bruno? Vamos domingo. Bruno, nesse domingo agora, é mesmo, cara, é no outro, da manhã, oito, né? Amanhã, vamos viajar. Amanhã, vamos viajar, rapaz, nós vamos pra, nós vamos pra, que é Tacaratu, vamos pra Tacaratu, é, 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 é da manhã, oito. É, da manhã, oito. É. Tá bom. Tá bom? Agora vamos deixar um dinheiro ali pra Neuza, viu, e você já tá, aí nós vamos marcar o dia de você ir no Mamueto também, que é pra nós fazer uma, uma live lá. É, amém. Vamos bater papo lá, mas Pedro já acorde o senhor, e seu Rufins, e a família toda. A feira de São Dolaninha, eu já vou andar assim, não. Já pensou se eu trouxesse esse espelho de Jacó aqui pra bater papo marrilha, Ah, dá certo. Nós vamos... Na televisão, na 3 dias, a ver vai passar amanhã. Amanhã você já vai ver na televisão. É. Agora você diga assim pro pessoal que tá assistindo, ligou aí pessoal, ó, ó eu aqui na televisão, mas Antônio de Rufins. É. O rapaz ainda tá lá. Vai lá um dia pra mim, eu vou. E quem foi que encheu essas latas? Foi eu hoje. Que encheu hoje essas latas ali, ó? Que encheu hoje. Pra que é que elas estão aí? Eu vou fechar, ver pra lavar coisa. Pra lavar coisa aqui, ó. É luz. A luz. É, vamos embora. Vamos lá. Amigo Francisco, vamos embora, viu? Tá bom. Tu vai mais eu também no carro? Eu vou e eu trago você. Vamos lá pra casa da dona Neuza? Vamos lá pra casa da dona Neuza? Eu vou embora. Tu vai? Eu acho que eu vou lá. Vamos. É bom que eu boto ele pra entregar o dinheiro lá a ela. Eu vou dar um envelopinho. Tá bom. Vamos. Ó. Agora eu vou botar você pra entregar o dinheiro pra dona Neuza, viu? Tá bom. Ah, eu vou ter que dar uma lavadinha no meu rosto também. Só tá, meu rosto tá muito suado. Lavar o rosto com essa água. Essa água me deixou aquela vontade de lavar o rosto. Um dia de tanto trabalho, de tanta luta. Desde que o dia amanheceu que nós trabalhamos. É. Ô, tia Inácio. Desde que o dia amanhece, aqui a gente tá na luta. Nós somos um povo trabalhador, né? É. Gente que vai lidar de cultura, não tem jeito pra não ser na luta, vira? É. Muito bem. Pois, nós vamos lá pra casa da dona Neuza agora. Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos? Vamos, vamos, seu Francisco. Vamos lá. Bora. Então, senhor, eu preciso só falar um negócio pro pessoal aqui que nos assiste. Tem que... Pessoal. Eu peço a todos, não desligue a TV agora. Aperta o dedo no joinha, não é, Francisco? Porque o Francisco agora vai fazer a entrega de cem reais pra dona Neuza, a esposa de seu Zé. Eu, seu. Tá bom? Eu vou lhe dar o envelopezinho, dinheiro que Nick Pneu mandou pra ela. Vamos lá. Então, vamos seguindo. É. Vamos lá, Rô. Vamos lá, vamos lá, em Riba. Vamos lá, vamos lá, em Riba. Eita. Aí, beleza. Segura aí, meu amigo. Vamos lá. Firme e forte. Segura. Faça umas imagens bacanas aí, viu? Beleza. Primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, né, Paulinho? Vai contando aí, um pouco de história aí sobre o sertão, né? Eita. Vamos lá, pra Cardezer, né? Aham, aham. Vamos lá, vou segurar aqui pra não cair. É. Eita, perra boa. Vendo aqui as imagens aqui, a gente tá subindo aqui a estrada, né, que dá acesso à casa de Seu Zé e Dona Neza, né, Paulinho? É. Dá acesso, né? Ali na frente fica a casa do nosso irmão Romário. Grande abração pro Romário. Abração aí pra Romário. Ei. Subindo aqui. Romarão, terra do sertão. É. Viajo Verde lá pra trás, minha gente. É. Aqui fica a casa de Santina e Dodô. Essa casa amarela é a de Santina, né? E a verde é a casa de Dodô. Grande abraço aí pra ela. Ei, tá Santina lá dentro. Ei, Santina. Dá um tchau. Ei. Olha o Dodô lá, ó. Dodô. Já tá deixando o joinha, né, Dodô? E vamos chegando, né? A galera já tá lá olhando pra cá, né? Depois da Cipaúba é aqui no Rio A Chuveiro da gravação. Casa de Honorato aí, ó. Antiga casa de Farinha. Acabendo de chegar aqui na casa de Dona Neuro. Vamos conversar com Dona Neuza. Dona Neuza, a esposa do seu Zé. Olha lá. Mostra a Dona Neuza, Paulinho. Essa mulher é uma mulher abençoada. Enquanto isso, o amigo vai soltar o Francisco. O seu filho tá ali na bulega, o canião. O programa mais simples e popular do nosso setão. Francisco, deixa eu te balar um negócio, ó. Um amigo lá de São Paulo, chamado Nick Peneuza, mandou pra Dona Neuza cem reais. O senhor vai entregar pra ela. Pega aqui, ó. Aqui, Neuza, que o homem mandou pra você. Viu? Dê uma olhadinha pra cá, ó. Vamos lá, agora vamos entrar. Isso. Vamos lá, deixa eu pegar a câmera aqui com o Bruno. Vamos entrar? Vamos, vamos. Eita, cadê seu Zé? Cadê Dona Neuza? Ele já sabia que eu ia chegar. E o programa é... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O programa mais simples e popular do setão. Peraí, não, tem que ser mais bonito, assim, né? Pronto, assim, não, peraí. Neuza, vá pra ali. Francisco quer falar com você. Muito bem. Tudo bem, Dona Neuza? Tudo bem. Como é que diz, Francisco? É, tudo bem. Isso. Agora o senhor vai entregar pra Dona Neuza seis reais que o amigo mandou. O amigo Nick Peneus. É. Decorou? Eu tô. Bom, agora entregue pra ela. Quem foi que mandou, senhor? Não sei, ele tá vendo. Foi um amigo inscrito do canal Mamoeiro que gosta de nós, que assiste os nossos vídeos. Foi o canal Mamoeiro. É amigo, lá de São Paulo. Viu? Tá bom? Neuza agora vai abrir o envelope, vai olhar, reconferir. Seis reais. Ele tá assistindo lá, ele é doador. Com certeza. Isso. Duas onças. Como é o nome? Ele, no Instagram e tudo mais, é Nick. Nick Peneus. Muito obrigado, Nick Peneus. Isso, muito bem. Deus aumenta muito mais o pão de cada dia. Muito obrigado, vai servir. Pois é. Tava precisando. Muito bem. Como é que tá as coisas? Como é que tá seu Zé? Tudo bom, graças a Deus. A gente tá trabalhando hoje? Tá, por São Gregório. Tá no São Gregório. Me dê notícia de tuas irmãs. Tá mais melhor? Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Pois é. A tua sobrinha tá aqui, né? A filha da Neide. Oi, filha. Como é que você tá? Tô bem. É? Muito bem. Você é a? Lívia. É a Lívia. Tu lembra do dia que nós estávamos cavando os alicerces dessa casa? Lembro. Ah, momento. Momento de tantas emoções, né? Para quem não conhece o canal ainda, essa casa aqui foi conseguida através dessas lentes aqui do canal Mamoeiro, né? E a casa é boa? É boa. A do seu Libanera é quase do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Eu vi, eu vi. Estamos já entregando. É, eu quero ir. Ó, não me esqueça de vir me chamar, não. No dia que for, não. Tu quer ir entregando? Quero. Ah, muito bem, muito bem. E de quem é esses gatinhos? Esse, esse gatinho. Mariana. É de Mariana? Cadê a Mariana? É? Ah, tá ali. Vamos embora, meu amigo Francisco? É, vai desse. Eu vou deixar você em casa. Ah. Tá bom? Tá. Sim, e nele continua o tratamento? Nele, eu vou voltar com ela segunda-feira, para terça-feira mostrar os exames ao médico lá. Ah, em Recife? Sim. Vamos ver o que vai fazer por ela. E as pessoas do canal têm assistido você por aí? Tem. Tem encontrado você na rua? Encontrou, nos hospitais. É? Ah, foi nos hospitais. Até nos hospitais em Recife? Foi. Enfermeira, pessoal que estão fazendo tratamento. Foi. Pessoal do sertão. Ah, eu sei quem é. Dona Neuza, é do canal. Teve uma que chegou lá e tirou eu do meio do povo lá. E foi? Foi. Pois é, então vamos mandar um alô para o pessoal lá do Recife. Pessoal de Jaboatão do Guararap. Pessoal que trabalha no hospital. Pessoal das Casas de Apoio também assistindo nós, né? É. Vem aqui, irmã, por favor. Para eu ficar aqui pertinho de Dona Neuza um pouquinho, para tirar um retrato aqui. Mas ela... Francisco senta ali para nós tirar um retrato. Vem aqui, ó. Vamos tirar um retrato. Não parou a gravação, não? Não. Isso, não pode parar agora, não. Bom, eu estou aqui, gente. Mas esse pessoal abençoado, no dia de hoje, estou feliz. O canal Amoeiro sempre trabalhando. Também gerando emprego e renda. A gente já construímos, né? Gerando emprego para quem é servente, também para o pedreiro. De vez em quando chega uma gratificação aqui para as pessoas que a vez precisam da nossa vida. De vez em quando chega um apoio financeiro. Isso é muito bom. Então, eu convido, eu convido quem ainda não se inscreveu no canal para fazer uma análise do canal Amoeiro. Ah, mas eu não vou me inscrever, não, porque é um canal de um cabra de uma voz abusada, de um cabra de um cabra de um cabra. Mas, eu peço a você, decimule isso aí, discute isso aí, é o jeito meu. Mas, assista pelo menos dez vídeos aqui do canal Sertão Amoeiro. Alguns do canal Sertão Popular também, que é o outro canalzinho que a gente tem, né? O canal Família Sertão Amoeiro. Se você não gostar, aí você deixa o comentário. Não, eu assisti os vídeos e não gostei. Então, por isso, não me inscrevi e nem deixei o joinha. Mas, eu não quero essa parte. Eu quero que você seja inscrito, convido você para ser membro do canal Amoeiro e continuar assistindo a nossa programação. Algumas pessoas, para você entrar em contato comigo, para você ver, Bruno, que a internet tem ciência, o canal no YouTube tem ciência. Algumas pessoas ligam a televisão e não aparecem mais os vídeos da gente. Agora, por quê? É porque a gente realmente tem que ter aquele apoio do joinha. Se você não consegue dar o joinha lá na TV, mas você bota o nome Sertão Amoeiro em pesquisa. Se você não sabe, chama seu filho, que pesquisando no YouTube, lá na TV, no controle mesmo. Sertão Amoeiro vai aparecer. Você assistindo dois vídeos, aí os outros vão aparecer espontaneamente. Mas, se você não pesquisar, não vai aparecer de forma nenhuma. Lá, uma vez, quando eles querem indicar, indica. Quando não querem, não indica, né? Então, é um negócio que também precisa que o ser humano também dê aquela força, senão não vai. É a internet, é feito por mão de homem, né? E eu já acho muita coisa que o robô faz, imagina. Mas o robô tem que ser operado por nós. E esse robô, ele precisa, assim, viu? Um joinha. Um joinha. Deixa o joinha, que aí o robô vai indicar. Tá bom? Abraço a todos e até o próximo programa. Vamos dar um tchau? Tchau. Vamos dar um tchau para o pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.